Para o ator Mikhail Tchekhov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 3. Tal como antes, execute fortes e amplos movimentos com todo o seu corpo, mas agora diga a si mesmo. A semelhança de um escutor, eu moldo o espaço que me cerca. No ar, à minha volta, deixo formas que parecem ser cinzeladas pelos movimentos de meu corpo. Crie formas fortes e definidas. Para isso, pense no começo e no final de cada movimento que executa. Repita a si mesmo. Agora, comece o meu movimento que cria uma forma. E depois de completá-lo, agora terminei-o. A forma está aí. Ao mesmo tempo, pense e sinta seu próprio corpo como uma forma móvel. Repita cada movimento muitas vezes até que ele se torne livre, solto e agradável de fazer. Seus esforços se assemelharão ao de um desenhista que traça repetidas vezes a mesma linha, na tentativa de obter uma forma melhor, mais clara e mais expressiva. Mas para não perder a qualidade de modelação de seu movimento, imagine o ar à sua volta como um meio que lhe oferece resistência. Procure também fazer os mesmos movimentos em diferentes cadências. Tente, em seguida, reproduzir esses movimentos usando apenas diferentes partes do corpo. Molde o ar à sua volta somente com os ombros e homoplatas. Depois com as costas, os cotovelos, os joelhos, a testa, as mãos, os dedos, etc. Em todos esses movimentos, preserve a sensação de força e de energia interior fluindo através e para fora do seu corpo. Evite a desnecessária tensão muscular. A bem da simplicidade, faça os movimentos de modelação primeiro, sem imaginar um centro no interior do peito. E alguns momentos depois, imaginando. Agora, tal como no exercício anterior, volte aos simples movimentos naturais e às tarefas cotidianas, usando o centro e não só preservando, mas também combinando as sensações de vigor, poder de modelagem e forma. Quando entrar em contato com diferentes objetos, tente vazar neles sua força, enchê-los com sua energia. Isso desenvolverá sua capacidade de manipular objetos, com suprema perícia e desenvoltura. Do mesmo modo, aprenda a estender esta força aos seus parceiros em cena, mesmo que à distância. Isso se tornará um dos meios mais simples de estabelecer verdadeiros e firmes contatos com quem está no palco, o que constitui uma importante parte da técnica de que nos ocuparemos mais adiante. Despenda sua energia pródigamente. Ela é inexaurível e quanto mais despendê-la, mais ela se acumulará em você. Conclua este exercício com uma tentativa de treinamento separado de suas mãos e de seus dedos. Faça qualquer série natural de movimentos. Apanhe, desloque, levante, pose, toque e transporte diferentes objetos, grandes e pequenos. Cuide de que suas mãos e seus dedos estejam cheios do mesmo poder de modelagem e que também eles criem formas em cada movimento. Não é necessário enxergar seus movimentos, nem há porquê desencorajar-se com o fato de que, no início, eles possam parecer ligeiramente inaptos e redundantes. As mãos e os dedos de um ator podem ser sumamente expressivos no palco, se forem bem desenvolvidos, sensíveis e economicamente usados. Tendo adquirido suficiente técnica na execução destes movimentos de modelagem e tendo sentido prazer em executá-los, diga então a si mesmo. Cada movimento que faço é uma pequena obra de arte. Estou fazendo-o como um artista. Meu corpo é um excelente instrumento para produzir movimentos de modelagem e para a criação de formas. Através do meu corpo estou apto a transmitir ao espectador minha força e minha energia interiores. Deixe esses pensamentos mergulharem fundo em seu corpo. Este exercício habilitará constantemente o ator a criar formas para tudo o que fizer no palco. O ator desenvolverá o gosto pela forma e ficará artisticamente insatisfeito com quaisquer movimentos que forem vagos e informes, ou com gestos, falas, pensamentos, sentimentos e impulsos volitivos amorfos. Sempre que os encontrarem em si mesmo e em outros durante o seu trabalho profissional, entenderá e ficará convencido de que a vacuidade e a informidade não têm lugar na arte. Ajudar-se os postos de naturalização mais diferentes não têm lugar. Uma ideia que você gosta de aluno, é umabirra que é um aplicativo que forem. Ajudar-se e aемes e a um perio de de l'esp停.